No episódio anterior, Shurubus e Beroto se envolveram em uma grande confusão. Eles encontraram dois camaros abandonados e após reformar decidiram participar de uma corrida noturna. Mas parece que tudo deu errado. Bom, fiquem com o episódio de hoje e se você não assistiu o episódio anterior, clica aqui em cima que o vídeo tá muito insano, hein? Teve bastante acidente e vamos ver como é que vai desenrolar essa história, fechou? Então vamos nessa. O camaro na corrida... Mas é o mesmo japonês de ontem? É, velho, ele mesmo, vou dar na traseirinha dele. Nossa, meu Deus. Vai parar ou não vai? Rodou ele ou não? Nossa, mano, eu rodei, mas o meu carro... Isso, vai lá pegar ele. Nossa, meu carro ligou de novo. Você acabou com ele, mano? Acho que sim. Acho que eu acabei com ele. Mas eu também não tenho mais carro. Nossa, parou, parou, parou. Agora esse cara não vai sair daqui. Mano, tá me dando dor de cabeça. Ô, louco, o que aconteceu com o meu camaro? Já tava zoado, né? Já. Você tá falando do teu olho meu, cara? Ah, mano, peraí, peraí. Ô, eu acho que ele correu, mano. É japonês ou chinês agora? Eu não sei. Eu escutei a voz dele muito pouco naquela corrida, cara. Cara, eu nem consegui ver, mano. Eu só vi que na hora que eu acertei ele, tá ligado? Fez uma fumaça em volta do carro, eu apaguei. Eu só acordei quando você chegou aqui. Eu acho que eu não sei. Eu não sei de onde que esse cara é. É oriental. Mas ele está devendo esse carro. Sabe o que vai acontecer, mano? Eu vou pegar esse carro dele mesmo, batir desse jeito e vou reparar. Depois vou conseguir uma grana, hein? Então, mano, o cara arrebentou meu Camaro. Ficou por isso mesmo. Vamos pegar o Audi dele, velho. Fazer uma grana com as corridas. Você viu que eu acertei a lateral, mas o motor está intacto aqui do Audi, hein? Nossa, olha a frente, mano. Uma RS7, motorzão. Tá brabo, moleque. Vou ter que levar lá no Tião, lá para ele pôr bastante massa para arrumar o meu Camaro esse negócio aqui. Mas vai dar certo. Mas você foi campeão aqui, hein? Você deixou o carro parecendo um pastel com uma Dolly. Meu Deus do céu. Ah, mas o teu Camaro não aconteceu nada, velho. Dá para você reparar. Eu acho que dá para dar ré. Eu vou tentar dar ré nele para ver. É, eu quero ver como é que está esse Audi aí, mano. Porque olha a roda. Arrebentou a roda. Ih, mano, você não consegue tirar não, hein? Ixi, travou o motor do Camaro, será? Nossa, Chubis, como é bom morar na frente do Tião, né? É, mano. É uma mão na roda isso aí, hein? Olha até. Olha, olha, olha. Cara, olha como é bonito. Você acorda, olha a poluição e olha um Camaro, mano. Na moral, coisa boa. Olha só, pelo jeito ele arrumou, hein? Pelo que eu estava vendo, hein? Ah, também, né? Depois de três dias, praticamente, a gente tem que arrumar alguma coisa. Isso aí, a Audi está ali. Olha, está na base. Eu acho que ele vai pintar a Audi, hein? Olha, está na base para pintar. Olha, que da hora. Ele desvoltou tudo, ó. Já está na basinha para pintar. Olha, já voltou o teto. Tirou a parte de cima do motor, eu acho que ele vai dar uma revisada, trocar as... Como é que é o nome? Fugiu agora. Componentes, trocar os componentes. Trocar a bimboca da parafuseta, tudo isso aí. É, está tudo... Tirou os freios, tirou tudo, ó. Nossa, mas, cara, está ficando bom e eu... Estava aparecendo um... Chupou um limão, uma boca de gaveta invertida. Estava complicado. Estava, mas agora está bonitinho, pô. Gostei, pô. Nossa, ficou legal. E você viu o painel escrito áudio ali? Deixa eu ver. E eu vi ele. Deixou com bateria para mostrar para a gente que estava tudo funcionando, porque eu perguntei se ia ter luz acesa no painel. Ela disse para mim que ia deixar com bateria para eu ver. Nossa, ficou da hora, hein? A gente só estava visando no painel que está sem motor só, porque faz sentido, está sem a parte de cima. Mas o resto está tudo de boa. Para-choque, capô, revisar a mecânica, pintar... Então, ele perguntou para a gente se a gente queria com o body kit ou queria originalzinha, com o body kit original, sem ser aquela saia, aqueles bagulhos. Ah, e aí, será? Eu fiquei de vir contigo, entendeu? O que a gente podia fazer? Ah, eu não sei, cara. Quem vai decidir não sou eu. É verdade, nem eu, hein? Ó, mas vou falar um negócio para você. Isso aqui vai correr, a gente vai ganhar muito dinheiro com esse carro aqui. Sério mesmo? Sério, mano. Mas uma coisa que eu não fiz ainda com você é correr com um camaro novo. Nós temos o que correr, mano. Vamos dar um rolê? Vamos? Ô, fala para você, o Tião é rápido, hein, velho? Olha como ficou. Ficou lindo, né, mano? Você sabe que... Fala, fala. Na próxima eu vou pedir para ele pôr uma roda igual a tua, mano, que essa roda aí é bonita, hein? Gostou, né? Gostou da minha rodinha? Eu já enjoei, já, olha só. Ó, falta o simulãozinho daquele Bumblebee, né, aqui na porta, não falta não? Daquele filme lá, Transformer, né? Não transforma, né? Tem que transformar. Você quer deixar sua rodinha preta igual a minha? Eu quero, mano, uma bonitinha. Ah, maravilha. Ô, eu te falo um negócio para você. Você sabia que o Camaro é dos Estados Unidos, né? Sim. Mas esse aqui é o Camaro Italiano. Por quê? Cheio de massa. É verdade, né? Até a placa foi coberta de massa aqui na frente, hein? É a... Você viu? Agora a polícia não vem. Oi, gente... Entra aí. Vamos correr em algum lugar que a gente não tenha corrido antes. Vamos. Olha, mano. Olha. 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 Esse aqui... Opa! Quase que eu saí de lado aqui. Quase que o Xurubi dá uma lambida na minha porta. Mas eu estou cuidando aqui, pô. Relaxa aí. Onde a gente pode fazer uma corridinha, hein? Será que está reto quem já foi? Acho que não. Aqui, ó. Pô, aqui... Quero ver se eu me pegar, hein? Quero ver se eu me pegar, hein? O cara conseguiu sair numa boa, hein? Vamos embora. Mas não pega não, mano. O meu negócio... Esse negócio de pegar não é comigo, ó. Nossa. Qual foi? Vai, vai. Ixi, ó. Tem outro camaro igual o seu, mano. Tem, o camaro bateu ali. Eu acho que alguém bateu e desceu ali, hein? Desceu o colega, velho. Pô, mas a gente podia esquentar, velho. Pegando o horário que tem mais gente na pista. O que você acha? Para aí, senão você bateu em mim. Para, senão você bateu em mim. Ui! Ah, meu retrovisor. Não, não, não. Você levou embora o meu retrovisor, velho. Nossa. Tirei um fino aqui do concreto, mano. Você levou embora o meu retrovisor, pô. Vai, encosta do ladinho aí. Quero ver se é bom mesmo. Aí, Churubus, é uma corridinha ou não? Bora, bora lá. Peraí, o que é aquilo ali na frente, mano? Não sei. Não consigo ver daqui. Eu estou com meio pia. Você tem que botar óculos, né, mano? Ah, não, mano. É a polícia, velho. É a polícia. Aquelas lá? É o caminho. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus. E agora, velho? Vou passar, vou passar. Olha isso. Passei. Nossa. Deixa eu passar voado aqui do lado delas, velho. Vamos embora, vamos embora. Elas estão vindo, elas estão vindo. É a polícia que me perseguiu aquele dia do Civic, velho. Ai, nossa, vou ralar a minha porta. Nossa, segura, velho. Eu consegui, eu consegui, eu consegui. E elas estão vindo. Cara, você sabe o lugar bom para a gente fugir? Mano, sabe o túnel que nós apostou corrida? Eu vi uma passagem lá aquele dia. Não sei se você viu também. Cara, quando eu entreguei o lanche lá do Turbo Burger, eu descobri uma passagem secreta também. Será que leva lá? Vamos lá, vamos lá. Eu acho que vai levar em um lugar da hora. Ai, caraca, não consigo parar. Segura, 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 o Camargo. Uh, 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 uh. O que que é isso, hein? Nossa, ela tá vindo. Estamos dando show. Nós estão vindo. Vai, 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 vai. Eu não quero por estranho de mim não, mano. Já entra, já entra, já entra. Jesus, uh, 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 sai de lado. Cadê elas, velho? Cadê elas? Estão vindo, estão vindo. Estão ali na rua de cima. Eu acho que elas vão cercar nós aqui. Você já entrou no túnel? Vamos embora, vamos embora. Eu tô tentando. Vai, 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 vai. Peraí, peraí. Ué, nossa, você tá entrando no túnel mesmo, mano? Eu entrei. Caramba. Nossa, segura. Nossa, onde que vai dar isso aqui, mano? Eu não sei. Nossa. Caraca. Eu não sei se consigo subir com o Camargo, não, mano. Tá muito escuro aqui, tá muito escuro aqui. Nossa, velho, não sei se eu consigo subir. Peraí. E agora, velho? Eu entrei. Você tá na onde? Eu acho que eu entrei num túnel diferente do seu. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Entrei, 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 entrei. Vambora. Eita, preco. A gente se encontra na saída. Eu acho que os dois eram no mesmo lugar. Vamos ver. Você tá em outro país aí, mano? Tô. Tô indo pra China. Chegou na Austrália? Acho que tá indo na China. Tá caindo muito esse túnel aqui. Nossa, mano. Onde que vai dar? Eu queimei os faróis aqui. Não acredito, mano. Onde que vai dar esse túnel, velho? Tô com medo já. Tô vendo uma saída. Nossa, eu não consigo ver a luz do fim do túnel. Não tem fim. Nossa, mano. E agora? Ah, não. O que foi? Por que a luz não tá fissurando o meu Camargo, churubes? Eu tô vendo uma saída, eu tô vendo uma saída. Meu Deus, churubes. Eu saí na construção. Onde é que você tá? Eu tô... Não sei. Nossa, cheguei. Nossa. Nossa, mano. Nossa, aqui a gente tá safe, velho. Vai, cadê você na construção? Tô aqui embaixo. Eu desci aqui embaixo. Eu vou ver se o carro é embaixo da construção pra polícia não me ver. Nossa, cara. Esses caras aqui da construção são todos meus brother, mano. Entregou seus lanches quentinhas. Estão saindo aqui embaixo. Eu fiz a curva aí e desci aqui pra baixo. Acho que eu já tô te vendo, velho. Nossa, mano. Olha que esconderijo bom, velho. Aqui é bom. Aqui é bom. Nossa, olha isso. Que delícia. Caramba, churubes, mano. Cara, a gente tem que... Tem que esperar um pouco aqui. Vamos dar um tempo aqui e esperar pra ver o que acontece. Ô, louco, mano. Ficou sensacional a Audi, hein, velho? Ficou, hein, mano. Ele colocou as rodinhas para o choque só pra gente poder correr aqui pra testar. Que ele falou que tem um monte de sensor na frente que é pra gente testar o carro pra ver se tá tudo funcionando. E aí... Botou aqui o motor. É, e depois ele vai montar o body kit, vai montar os negócios aí, mano. E ela nessa cor ficou chave, hein? Nossa, ficou linda, ó. Claro, né, tem as peças que ele vai ter que importar e tal, mas... Nossa, isso aqui tá demais, churubes. É, pelo menos a partida. Você quer levar ela primeiramente, hein? Ah, se você deixar, cara, se você não se importar... Então você leva ela aí que eu vou de passageiro. Ó, mas fiquei sabendo que tem um cara que tá esperando a gente ir na pista daqui a pouco pra correr valendo 10 mil. E aí? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar ela até a pista e daí você corre. Não, peraí, vamos testar ela aqui, cara, fazer uns drift, velho. Ah, então vamos, então. Ah, o cara que tá querendo me tirar. Entrei no passageiro ainda. Vai você primeiro. Eu primeiro? Então tá, então você já entrou no passageiro, você que deixou, pô. Vai, pô, vai, vai. Acelera aí, acelera aí. Vai, faz uns drift. Eita prega. Ih, cê é maluco, tio. Cê é louco. Ai, caraca. Oi, 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 o meio de estacionamento daqui do Carrefour, mano. Cê é louco, não pode fazer isso não. Ah, não, aqui é pista, aqui é pista. Aqui é do lado da pista. Você viu que tá com duas multimídia e ele colocou mais uma. É, então dá pra escutar aqui um... A Ivete Sangalo. Isso, vai bater. Isso. Deixa eu levar, vai, deixa eu levar. Pera aí. Deixa eu quebrar a roda dela brincando, hein? Pista de Demolition Derby. O que é que se a gente pegar nossos carros velhos, o Eclipse que bateu, o Civic? É, vamos ter que buscar o Eclipse, né? Fiquei sabendo que ele tá em outra cidade, hein? Tá em outra cidade, mano? Não acredito. Tá, a polícia levou ele. Vai pro leilão, né? Eles aprendem lá pra outra cidade. A gente vai ter que resgatar ele. Pô, vamos montar um carro pra fazer essas pistas de barro aqui, mano? Vamos, vamos montar, pô. Olha, olha. Olha, olha, olha. Olha o drift no barro, mano. Tá sujando tudo aqui dentro, né? Porque a gente tá sem porta. É, então, vai comer areia. Olha, olha, olha. Uh, ai, gostei. Vamos pular, dá uma pulo. Eita, prega. Eita, prega. Ui, ui. Ué, acho que não era uma boa ideia, não. Mas é um monte, gente. Você bateu o carro todo. Olha a roda ali, mano. Não foi a intenção. Não foi a intenção. O para-choque tá indo embora. Foi aqui. O carro tá muito forte, mano. Ainda bem que ele tá só arrumando, né? Nossa. A roda caiu de novo. É. Poxa, eu mandei você apertar a roda. Você não apertou, não? Você foi apertar outra coisa, né? Fui, cara. Eu vou confundir. Vamos cortar malabrio. Véio. Eu vou ligar pro Tião pra vir buscar o carro aqui. E a gente se importar no Tião. Aqui eu acho que é mais fácil.